Quantos pedem? 2 milhões por 20%. Ok, minha proposta é dar 2 milhão, milho, pra cada um de vocês. A gente pode pegar o milho, vender pipoca e fazer dinheiro. Eu tenho uma proposta. Eu mantenho os 2 milhões, mas eu quero 50% da operação, porque senão não faz sentido nenhum. Com a necessidade básica de que a gente crie mais pelo menos uns 5 produtos até o final desse ano. A gente gostaria que o Apolinário e o Felipe Tito se juntassem nessa. Cada um desce 1 milhão e o Felipe Tito empresta o carro dele pra gente duas vezes por semana. Somos nós que fazemos as entregas. Sim, imagina se entregar uma pipoquinha com o carrão. Eu não tenho como, tá fechado. Tá fechado. Não tenho como, cara.